Agora, o Japão É muito forte É tão forte? Sim, sim A moeda dele está também bem O Japão, mano Os animes Mano, é muito louco, agora a gente vai entrar num papo meio Otaku Só cara, a cultura japonesa Influenciou muito Não a cultura japonesa, os animes Influenciaram muito A minha forma de enxergar o mundo e se comportar Total One Piece Moldou Moldou muito das minhas crenças Tipo, e alguns valores Sim, total Mano, eu já tive 3, 4 horas de conversa Mapeando tudo Que eu aprendi a absorver Os arquetipos do One Piece Então, cara, mas assim, é muito profundo E complexo isso As pessoas que só assistem por assistir Por entretenimento, já é bom O consciente absorve É, agora só que eu tive um negócio Tipo assim, cara Estudar essa porra Foi meio que inconsciente no começo Claro Mas depois você vai mapeando Você fala assim, cara Olha a mentalidade Desse personagem Tipo, o cara quer ser isso O cara quer ser o maior do mundo Rei dos Piratas Rei dos Piratas Aí o cara quer construir toda uma jornada Ele vai juntando amigos E tipo assim, pra ele Amigos Aquela família que ele constrói É o mais importante Ele vai até o fim Luta Aí ele tem aquelas quedas Aprendizados Aí tipo, eles ficam separados E depois junta Aí ele vai superando Cara, é muito louco Porque isso influenciou muito pra mim, sabe? Sim Que assim, é a clássica jornada do herói Só que especificamente Por exemplo, eu poderia ter falado O que é? Poderia ter falado que Naruto Influenciou muito Um pouco Mas é, One Piece Influenciou de uma forma Que Juro pra você Se eu cheguei onde eu cheguei Parte disso Eu falo Cara, One Piece É o que influenciou Eu falo a mesma coisa Nossa, mano Aqui as pessoas Quem consome Talvez entenda um pouco Mas quem não consome Deve estar viajando One Piece tem uma parada muito foda É tipo, ele é um pirata O pirata Em teoria É o malvado Isso Entendeu? E no mundo O bonzinho Em teoria É o governo É E o governo mundial São os maiores Filas da puta Do mundo E o pirata E a realidade é isso Nossa gente E a realidade é isso Nós todos somos piratas Nas nossas vidas Nós estamos à margem Do controle central Do poder E o controle central Do poder Se paga de bom moço Mas quando você vê A fundo Ele tá ali pra controlar E dominar E pra te enganar E o A trajetória Do pirata É Crescer Mesmo tendo O governo mundial Tentando de sabotar Todos os dias E essa é a vida Do ser humano Mano, pensa aqui Tem analogia Ai mano, é que é foda O pessoal que não acompanha Deve estar viajando Não tem problema Quem não acompanha Olha isso Se você não acompanha Tu tá errado Agora vamos pra outra analogia O Luffy Ele é um Empresário Um empreendedor Que tem um sonho De construir uma empresa A maior empresa do mundo Ele quer construir A próxima Apple Só que pra isso Ele vai ter que ter Algumas crenças Seus comportamentos E ele sabe Que sozinho Ele não vai chegar lá Então ele começa A recrutar gente Com habilidades diferentes Sim Deixa eu ver Se vai ter que pegar Um cara Um diretor de marketing Um diretor disso De vendas Isso, aquilo Tudo Aí ele vai juntando Esse time E tipo O cara vai ficando giga E não pode passar de 10 O que? Só 10 tripulantes É o máximo Essa regra do One Piece Quem disse? O próprio Luffy Ele fala nos primeiros episódios Que ele gostaria De ter no máximo 10 tripulantes Ele fala Mas até hoje Não tem mais de 10 Deixa eu ver Ó Brook Na ordem Na ordem Luffy Zoro Nami Usopp Ah, é verdade Usopp e Nami Sanji Chopper Sim Frank Não, não É o Nico Robin A Nico Sim Aí depois vem o Frank Brook Brook Jim Bay Não, depois o Brook Já é o Jim Bay Eu acho que é Então Jim Bay E acabou 10 Só que Então, são 10 Só que ainda Falta muita história É, mas eu acho que No máximo um ou outro Não vai ter muitos mais É, mas vai passar de 10 Talvez passe de 10 Mas olha só Esse é o ponto Tipo, ele tá juntando um time Com habilidades complementares Pra chegar, tipo, no topo Tipo, ele tá jogando o jogo Contra gigantes, sabe? Sim Tipo, já tem os O Yonkou Sim Aí tem os Shichibukai Aí tem o governo Aí tem os almirantes Aí tem não sei o que Tipo, ele tá lutando contra o mundo Ele sai de uma vila Tipo, o cara sai do nada E começa a crescer, crescer Chamar a atenção Não sei o que Aí a recompensa dele vai aumentando Tipo assim, uma hora é 50 milhões 100 milhões Que até chegou hoje Tipo, nem vou dar spoiler Porque provavelmente não acompanhar Tá muito grande Gigante Mano, é muito grande Agora ele tá brigando com os Yonkou, né? Então, é inspirador Você aprende muitas lições Você aprende valores Você aprende crenças E a profundidade dos personagens É muito louca Mas sabe por que Fiquei nessa pira dos 10 tripulantes? Porque eu acho que Quando você tem uma Um bando que cresce demais Você perde o controle do bando Você não consegue manter a cultura A coesão E isso acontece em muitas grandes empresas Na minha visão Empresas vão crescendo Vão crescendo Isso é um desafio Vão crescendo Isso é um desafio bem grande Assim, manter a cultura Tipo, quanto mais Aumenta o tamanho Mais trabalho E aí vira um monstro Que é maior que quem criou Hã? Vira um monstro Que é maior que quem criou A vida da tripulação A vida do bando O bando, ele cria a vida própria E ele já fica maior Do que os preceitos iniciais Que uniram o bando no começo Mas é muito louco Porque deixou Pelo menos o One Piece Ele deixa O do Luffy Deixa bem firme isso, né? Deixa bem firme e fixo isso Mano, é muito louco Ah, mano Não vamos aprofundar mais não Tudo que ele fala Ele coloca como meta Ele fala Ele verbaliza Ele fala Eu vou chutar A bunda Desses dois Sim Caras mais fortes do planeta Tipo, os caras mais pica Eu vou chutar a bunda Desses dois Tipo, aí ele vai Ele toma a porrada Aí ele vê que ele precisa De mais habilidade Aí ele tipo assim Ele se ferra Aí depois o bando ajuda Depois o bando se força Tem toda uma jornada Só que mano Ele verbaliza E ele vai E ele faz acontecer o negócio Porque ele sabe claramente O que ele sabe Ele sabe o que tem que fazer Aí tem uma hora Que o bando conversa assim Fala assim Cara, é muito louco, né? Porque o Luffy Nosso capitão Apesar desse jeito Bobão atrapalhado e tal Ele sempre sabe O que ele tem que fazer E é no início Tipo assim Eu vou chutar a bunda Do crocodile Nem conhece o cara Tipo assim Ele só ouviu E ele sente E ele fala assim Cara, eu vou fazer isso Porque fazendo isso Eu vou resolver o problema Aí ele decide Mano, ele vai Luta Tipo assim Até morrer Ele quase morre Várias vezes Se ferra E ele realiza o negócio E de novo Ele pega e fala assim Eu preciso chutar A bunda do Don Flamingo Eu preciso derrotar Aquele cara Aquele inimigo Aquela empresa Aquele problema Aquele desafio E eu vou chutar a bunda dele Sim E ele se fode E ele se fode Porque a vida é isso Você vai se foder Vai, erra, aprende Evolui Treina mais Adquire conhecimento Adquire habilidade Depois se fode Depois erra Depois vai e sobe Cara, é muito louco Essa jornada É uma analogia Que representa exatamente Como a vida Se comporta Se você quer jogar O jogo dos piratas Tipo Jogar o jogo da vida Na verdade Quanto mais você quer Crescer Tem a pessoa que quer Ficar na vila Tem a pessoa que Tudo bem Tá tudo bem Imagina se todo mundo Fosse Todo mundo decidisse Tipo assim Não Que medicina Que engenharia Não, eu quero ganhar dinheiro Como os empresários E tipo Todo mundo fosse empresário Não tem como Cada um vai Tipo Ter um sonho Tem gente que quer ser artista Tem gente que quer ser ator Tem gente que quer salvar vidas Que é médico Caso do meu irmão Ele tipo Tinha um chamado De ser médico Largou Administração Numa faculdade Melhor faculdade São Paulo Falou Cara É medicina E eu vou ser Médico missionário E é isso Largou no meio Brigou com a família Tipo Eu banquei o cursinho dele Ele ficou estudando Ao mesmo tempo Cursinho e faculdade E aí pum Passou em medicina Agora ele tá formado Acabou de se formar Fona E tá na Marinha Tá em Manaus Eu acho que essa analogia É de você conquistar Aquilo que internamente É muito importante pra você Cada um tem um Um chamado Mas cada um tem um sonho Cada um tem um chamado Você acaba de assistir Um corte do Monark Talks Agradeço demais Mas se você quiser ver o vídeo Na íntegra E acompanhar ao vivo Todas as transmissões Você tem que ir lá No rumble.com Barra Monark Pra não perder nada Segue a gente lá Barra Monark Barra Monark Barra Monark Barra Monark Barra Monark